Mas é que o chão, o chão é que o chão vai ser lá E que a plataforma, a uma pessoa, a uma pessoa, a uma pessoa O que pode acabar, a uma pessoa, a um homem, a uma pessoa... Então, uma pessoa, eu chamo de conta Tem a gente que é um ou um exemplo, ele tem uma plataforma A pessoa que ele é 2.7, para todos, a uma pessoa, 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 a uma pessoa... Você calcula o valor, o valor do principal, você concentra o valor de 10%, você vai terminar, você vai arrumar o tempo de 40 anos, você vai ganhar esse país, vai, 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 para que você possa salvar o valor da banca na base da cidade de Lomondonê. 8,488, 8,75, 65,48 é o valor de 10%. Reduce your principal imbalance, reduce your rate to a 2%, get a smaller payment, stay in your home. That's the only type of negotiation that can get you out of trouble with your bank. Call 888-875-6588.